Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Eu sou o Teile Fábio e hoje a gente vai relembrar um dos desenhos mais improváveis de todos os tempos. O desenho animado do Rambo. Afinal de contas, o veterano da Guerra do Vietnã tava longe de ser um personagem criado pra agradar a criançada e mesmo assim, contrariando a tudo e a todos, se tornou um desenho animado de sucesso. Abrindo, inclusive, caminho pra outros filmes proibidões como Robocop, Academia de Polícia e até mesmo Conan o Bárbaro, que também ganharam desenhos animados ao longo dos anos. Mas será que a trajetória desse desenho foi fácil na televisão? Por que não teve uma segunda temporada? Como é que foi o sucesso do Rambo aqui no Brasil? Se você quer descobrir tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Teile e Fábio para de brigar com seus irmãos! E quando o Rambo foi criado em 1972 pelo autor norte-americano David Morell, pra ser o protagonista do livro First Blood, a gente pode afirmar, até mesmo com alguma certeza, que o autor não idealizou o Boi na Verde com sérios transtornos psicológicos pra ser o cara de uma franquia de filmes e muito menos pra ser o ídolo da criançada. Afinal de contas, na história original, depois de meter o terror numa cidadezinha do Kentucky, o ex-Boi na Verde, inclusive, mata vários policiais e é morto pelas mãos do coronel Troutman. Inclusive, nessa história original, o Troutman não tem praticamente nenhum tipo de afeto pelo John Rambo e, na verdade, mal se lembra da época em que entreinou ele. Na verdade, o Rambo foi criado pelo David Morell pra ser praticamente um maníaco sem carisma nenhum que nem conseguia mais distinguir a realidade das perturbações pós-guerra do Vietnã e o que ele tava vivendo. Inclusive, o criador do Rambo fez isso como uma crítica à guerra do Vietnã e também ao jeito que o governo norte-americano tratava os veteranos. Acontece que, alguns anos depois, quando o astro Sylvester Stallone embarcou no projeto de uma versão cinematográfica do Rambo, ele acabou modificando bastante o roteiro, deixando o personagem bem mais agradável ao público. Então, o Rambo do filme não matava ninguém, pelo menos diretamente, e ainda ficava vivo no final. Mesmo assim, todo mundo sabe, não era um Rambo feito pra cativar a criançada dos anos 80, até mesmo porque o filme tinha censura de 14 anos. Não que isso tivesse muita importância naquela época, na verdade. E aí a coisa toda só mudou de figura quando o Rambo 2, a missão, foi lançado nos cinemas, se tornando um sucesso estrondoso e logo em seguida também ganhando inúmeras exibições na televisão. Rambo 2, a missão. Duas vezes mais ação. Duas vezes mais explosivo. Mais que um homem, uma máquina de guerra. Rambo 2, a missão. O filme de maior bilheteria de Sylvester Stallone. E numa época em que era tradição os filhos assistirem filmes na TV e também em VHS junto com os pais, no único aparelho que a gente tinha em casa, um fenômeno aconteceu e o personagem se tornou popular demais entre as crianças e os adolescentes dos anos 80. E olha, foi um fenômeno tão maluco que ao mesmo tempo Rambo se tornou o sinônimo do exército de um homem só e também começou a ser desassociado dos filmes violentos em que ele participava. Então, como em 1985 o desenho do Real American Heroes, os G.I. Joe já era um sucesso consolidado entre a criançada, e como o Joe Rubio era um grande fã do ex-Bona Verde Sequeladão, ele deve ter pensado Por que fazê-lo? Por que não fazê-lo? E aí, com o aval do seu amigo Kenny Spears, os dois se juntaram e começaram a idealizar um desenho pro Rambo. E foi assim que em 14 de abril de 1986, a produtora Rubio Spears Enterprise, em parceria com a Karolco Pictures, lançaram em sistema de syndication uma minissérie em cinco partes com o título Rambo, The Force of Freedom. E aí, ao longo de uma semana inteira, as crianças norte-americanas puderam conferir a luta do herói Rambo em companhia dos amigos Edward Hales, codinome Turbo, e Catherine M. Taylor, codinome Cat, lutando pra defender a liberdade de um país fictício chamado Terra Libre, e livrar o povo de lá das garras do malvadão General Warhawk e seu exército de mercenários chamado Savage. E nessa primeira aventura em cinco partes, na primeira vez que o nosso herói é visto, ele tá descansando de boas lá dentro de um barquinho em algum lago perdido dos Estados Unidos. E ali, o herói parece ter encontrado a paz interior que sempre buscou e nunca encontrou nos filmes e logo tem o descanso interrompido pelo coronel Sam Troutman, que chama o Rambo de um helicóptero anunciando que o país mais uma vez precisa do seu melhor homem. E aí, ao contrário do Rambo do cinema, que apesar de amar os Estados Unidos é sempre relutante em sair de novo no pau pelo governo norte-americano, o Rambo do desenho não pensa duas vezes, pula numa corda e sai em busca de salvar o dia como todo bom herói poderia fazer. E é nesses primeiros episódios que a gente conhece também o Turbo e a Cat, sendo primeiro um tenente da Força Aérea e também um excelente piloto e mecânico, e já a Cat, um especialista em contra-espionagem e disfarces que lembra muito a personagem Cobal, vivida pela atriz Julia Nixon no segundo filme do Rambo. Já notaram? Depois de reunidos, o trio parte para o tal país fictício para cair na porrada com a galera do mal. Ah, e por falar na galera do mal... Além do general Warhawk, claramente inspirado no tenente-coronel Pudovski, vivido pelo ator Stephen Burkoff em Rambo 2 A Missão, também conhecemos o mercenário europeu Gripper, um vilão que parecia ter saído diretamente de algum filme antigo do 007, Mad Dog, um punk no melhor estilo Mad Max, o nômade, já que naquela época não podia faltar um terrorista do Oriente Médio para a galera odiar, e o Sargento Havok, um grandalhão que também é inspirado em outro personagem de Rambo 2, no caso o russo gigante, que tortura e depois cai na porrada com o Rambo dentro de um helicóptero. Olha, e revendo essa minissérie inicial, é até engraçado, a gente vê como a galera da Rob Spears tentou emular várias cenas do segundo filme do Rambo, mas, né, trazendo tudo para a criançada de um jeito mais ameno. Afinal de contas, cenas de tortura não iam pegar muito bem num desenho animado. E quem aí se lembra dos raios que saíam das armas dos dia-a-de-ou quando eles estavam enfrentando os cobra? É, aqui não tinha nada de raiosinhos, era tiro mesmo, porrada e bomba, apesar de que, obviamente, ninguém acertava ninguém, e os heróis sempre conseguiam desviar dos tiros, ou usavam as metralhadoras, fuzis e bazucas para derrubar alguma coisa em cima dos inimigos. E para aplacar a fúria dos pais vigilantes dos conteúdos feitos para criança para a televisão, o Rambo do desenho animado jamais falava do conflito do Vietnã, era muito mais bem-humorado, e ainda, como todo bom herói dos anos 80, dava conselhos no final do desenho. Eu não teria conseguido isso sem a ajuda de golpe. Quando você vê as pessoas passando fome, as coisas mudam de figura. Se todo mundo entendesse e realmente ajudasse, poderíamos acabar com a fome no mundo. E o herói também variou o visual durante essa minissérie inicial e aparecia com o visual do segundo filme, aquelas calças militares e sem camiseta e com a calça jeans e uma blusa branca rasgada, que estranhamente deixava o herói com o visual que lembrava o primeiro filme. E também, como nos filmes, o Rambo do desenho animado estava sempre com a sua inseparável faixa de pano amarrada na cabeça. E quem aí se lembra da transformação do Rambo em cada episódio? E olha, uma coisa bem estranha desse desenho, pelo menos na versão norte-americana, é que a dublagem do Rambo era bem diferente da voz do Sylvester Stallone. E segundo o dublador Neil Ross, que foi a voz do Rambo do desenho lá fora, isso foi de propósito. Aliás, foi uma determinação da galera da Rob Spears que queria distanciar ao máximo o Rambo Good Vibes do desenho da versão violenta e psicótica dos cinemas. Outra curiosidade na parte da dublagem original é que o herói Turbo foi dublado por ninguém menos que o saudoso James Avery, que viria a ficar mais conhecido por viver o carismático tio Phil da série Um Maluco no Pedaço. Tio Phil e Rambo juntos já pensaram num crossover mais maluco no pedaço do que esse? Bom, e se a dublagem original do Rambo fugia da voz do personagem nos cinemas, a música tema ia no caminho contrário. Na verdade, todas as músicas lembravam o filme, mas principalmente a música tema do lendário compositor Gerald Goldsmith que inclusive levava os créditos na abertura e encerramento do desenho. Assim como acontecia com a dupla de israelenses Han Saban e Chuck Levi responsáveis pelo restante das composições do desenho. Bom, o caso é que essa minissérie inicial do Rambo fez bastante sucesso e isso levou a ABC a encomendar junto a Rob Spears mais 60 episódios para completar uma temporada com 65 episódios do desenho Rambo e a Força da Liberdade. E foi assim que de setembro até dezembro de 1986 Rambo, Turbo e Cat foram aumentando o time se unindo a outros combatentes da liberdade como o ex-jogador de futebol americano TJ Touchdown Jackson o nativo americano Chef e ainda o ninja dragão branco. Afinal de contas ninja estava mais do que da moda dos anos 80 e todo o desenho tinha que ter a sua cota. Aliás, se os heróis tinham um ninja no time os vilões também tinham que ter. Justamente por isso o dragão negro que era o irmão gêmeo do ninja herói se uniu aos vilões da Savage e a porradaria comia solta. Agora deve enfrentar o dragão negro e não interfiram Rambo é só meu. Acho que você perdeu isto. E se os heróis ganharam reforços ao longo dos 65 episódios os vilões também ganharam reforços com os malvadões como o Snakebite um nativo dos pântanos que usava animais venenosos para tocar o terror e o sinistrão Dr. Hyde um cientista maluco com suas criações mais sinistras ainda como o Jason cibernético X-Ray com um dos melhores visuais do desenho e também um Android Max. Bom, e vamos dizer assim depois que esse desenho do Rambo ganhou uma temporada completa lá nos Estados Unidos ele não teve nenhum sucesso avassalador tipo um desenho dos G.I. Joe's os nossos comandos em ação mas teve a sua boa parcela de sucesso e isso animou a ABC a pedir uma segunda temporada completa para a galera da Rob Spears. O problema é que esse sucesso parcial do Rambo e o aleta dos sensores pelo uso de um personagem violento foi o suficiente para chamar a atenção de uma mulher chamada Peg Cheren uma ativista que comandava uma associação chamada Action for Children's Television e que desde o final dos anos 60 tocava o terror para cima de qualquer emissora que tentasse exibir algum desenho que ameaçasse a inocência infantil. Bom, vamos falar a verdade esse desenho do Rambo estava bem longe de ser violento. Na verdade o mais próximo que a gente teve de algo violento foi quando o Rambo saltou de um avião e aí teve uma luxação no braço. mesmo assim a ativista Peg Cheren movimentou milhares de pais enraivecidos que juntos encheram a ABC de ameaças e fizeram a emissora voltar atrás na decisão de uma segunda temporada encerrando infelizmente a trajetória do ex-boi na verde no mundo das animações. Bom, mas e como se saiu esse Rambo e a força da liberdade aqui no Brasil? Bom, tudo indica que o desenho do Rambo foi bem mais popular no Brasil do que nos Estados Unidos o que era bem comum com várias animações da época como foi o caso também de Galaxy Rangers Caverna do Dragão Sectors e Dinosaurcers todos eles grande sucesso no Brasil e coisa meia boca lá fora no caso do Rambo o desenho se deu muito bem por dois fatores Bom, o primeiro desses fatores é que o desenho passou na Globo e ele estreou em 6 de julho de 1987 ao lado de outros grandes desenhos então isso por si só já era meio caminho andado. A onda é desenho a partir desta segunda o show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos Oi Centurions a floresta mágica dos Ewoks Galaxy Rangers Rambo o incrível campeão da liberdade Kautar o poder de um novo super-herói e ainda Biscuits He-Man She-Ra Snorkels Outro fator que garantiu o sucesso do desenho por aqui é que ele começou a ser exibido bem no começo da Rambo Mania no Brasil Mania é essa que foi iniciada pelo sucesso do segundo filme nos cinemas em VHS e que em 1988 chegou no auge da Mania isso com a chegada do terceiro filme nos cinemas do mundo todo com o concurso do Rambo Brasileiro no programa Viva a Noite que era do saudoso Gugu Liberato e também com a lendária engraçadíssima briga entre a Globo e o SBT pela exibição dos dois primeiros filmes do Rambo como aliás já foi mostrado em um vídeo muito divertido aqui no canal por falar nisso você já está inscrito aqui no canal já conhece esses vídeos mais antigos se não está inscrito ainda está chegando agora aproveita se inscreve aqui dá uma olhada na nossa playlist porque tem muita nostalgia e olha eu tenho mais duas grandes provas do sucesso do desenho do Rambo aqui no Brasil a primeira delas é que ele teve uma música gravada por ninguém menos que a Xuxa composta pela dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas quem é que lembra dessa pérola? Bom, mas antes de falar dessa segunda prova de comprovação de sucesso do desenho do Rambo eu quero falar com vocês da dublagem brasileira uma das melhores de todos os tempos já que o desenho foi dublado na lendária Herbert Hitcher e se lá fora os caras não quiseram saber de emular a voz do Stallone aqui foi escalado ninguém menos que o grande André Filho a primeira voz oficial do Sylvester Stallone e que na sequência iria dublar também os filmes do Rambo eu quero o que eles querem e o que todo cara que veio pra aqui e que se arriscou que deu tudo de si quer que nosso país nos ame anda rápido senão eu vou ficar cansado na hora de dirigir isso aqui é um exterminador de tanques e eu espero que funcione você está brincando essa gracinha vem com uma garantia de 5 anos ou 100 mil quilômetros ou até ser destruída por uma bomba então eu compro já o Coronel Trotsman até certo ponto foi dublado pelo Leonel Abrantes e depois pelo nosso querido Francisco José já o Turbo foi dublado por ninguém menos que o grande Garcia Junior o que deixou o personagem ainda mais legal a Cat foi dublada pela Carmen Sheila e o General Warhawk pelo Amaury Costa vou dizer hein a galera da Herbert Hitcher realmente botou um grande elenco para trabalhar nesse desenho e olha ainda tivemos vozes de lendas como o Silvio Navas fazendo o vilão Gripper o André Luiz Chapéu como o Havoc e ainda a presença de feras como o Garcia Neto Hélio Ribeiro Orlando Prado e olha por aí vai tinha muita gente boa aliás é curioso saber que quem também participou da dublagem foi o inimitável Luiz Feier Mota que viria a ser a segunda voz oficial do Stallone no Brasil depois da partida precoce infelizmente do André Filho em 1997 e aqui nesse desenho o Luiz Feier dublou ninguém menos que o herói-chefe que era um dos parceiros do Rambo e olha o desenho do Rambo fez tanto sucesso que em 1988 ele saiu do show da Xuxa e foi para a sessão aventura junto com outros grandes desenhos ficou por lá um tempo e depois voltou para a programação do show da Xuxa ficando por lá mais alguns anos aí como eu tinha prometido comentar a segunda prova de sucesso do desenho aqui no Brasil foram os brinquedos é os brinquedos do Rambo inspirados na animação e que foram fabricados pela Coleco lá fora e que também tiveram lançamento em 1987 pela Glasslite aqui no Brasil então eles foram responsáveis inclusive por livrar a empresa de uma possível falência sabiam dessa? graças ao tanto que venderam no dia das crianças e também no Natal daquele ano em 1988 Mas eu vou dizer uma coisa essa parte do merchandising do Rambo aqui no Brasil olha é um show à parte merece inclusive um vídeo próprio falando de roupas falando de brinquedos e muito mais coisa que teve da Rambo mania aqui no Brasil então se vocês querem comentem aqui que a gente faz um vídeo a respeito disso e comentem também se vocês gostavam realmente desse desenho do Rambo se tem algum episódio preferido Bom meus amigos por enquanto era isso eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo se gostaram já sabe deixa aquele like feupudo e bora compartilhar e se você está chegando agora aproveita também para conhecer as nossas redes sociais tem muita coisa legal por enquanto eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu e agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes feupudo gold do grupo de membros do canal tá esperando o que para ser membro feupudo gold ou feupudo silver você também pode ter certeza vai ajudar demais a nostalgia do canal e aí e aí e aí Obrigado.